Sem cobrir low botanil wod, Eezo, me surdeguelt de langue Eoezo o barra singer, carque a céreba você chega de novo, Em seu sphere e state af 수� 쇼, em seu sphere e state af howe, em seu sphere and state af socks, Amém. 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 E se é o que a sauté l'air e a lidar sobre o terra Eu queria ouvir um bebê que brilha Ma coignagem da minha mão Hoje eu me consentei realmente a morrer Então reflete-me si eu quero que t'accompris É o barra que bebe, é o barra que não vai te tromper Eu vou me soar Eu vou me soar Eu vou me soar O dia que eu faço um accident de moto ou de moto, de tudo, de bois N'y aura ninguém que vai me negociar para mim Eu vou me soar Se é calor, eu vou pagar meu billet de avião Eu vou em França, eu me soar Agora se, durante o accident, eu estou morto no pé É que Deus a vindo Une page noire dans ce journal d'annoncer le lycée ce matin à 8h de l'artiste DJ Arafat Le chanteur DJ Arafat est mort à la suite d'un accident de la circulation Les nouvelles ne sont pas bonnes Ce lundi 12 août 2019, Arafat DJ a décidé E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, I'll keep you warm All summer and